Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre tempestade solar. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o canal Meteoro, o meteorito, não lembro mais o nome, está completamente errado, tá? O Sol, ele não pode interferir em terremotos quando o assunto é tempestade solar, tempestade eletromagnética, explosão solar, coisa do tipo, afeta a ionosfera. Então, eles estão se utilizando, talvez de má fé ou desinformação, eu não sei, para confundir. Então, tenham muito cuidado com esses tipos de canais, tá certo? Embora nos assuntos relacionados à questão das consequências das tempestades na atmosfera terrestre serem corretas, o fato é que quando eles falam sobre relação com vulcanismo e terremotos, estão completamente equivocados. Vídeo recente, eles informam que a tempestade solar que ocorreu, ela foi a causa, por exemplo, influenciou de forma definitiva na ocorrência do terremoto no Japão, coisa que não tem nada a ver. Basta você ter uma ideia, o argumento utilizado por eles é de que a máxima que atingiu foi justamente sobre o Pacífico. Nós temos, melhor dizendo, naquela região, um cinturão de fogo com várias placas tectônicas muito ativas, muito fortes, e você não viu nenhum tipo de reprodução de grande terremoto naquela região. Não há esta relação. Porém, nós temos uma notícia ruim, tá? A notícia ruim é que, de fato, vai acontecer, está previsto, né? A probabilidade real de uma das manchas solares, ou a maior mancha solar que se formou até então, ela está sendo direcionada à Terra, e que, por nós estarmos no Brasil no período de verão, e nós estarmos no solstício, o ponto em que se tem uma aproximação, né, com a exposição maior do Hemisfério Sul, no solstício de verão aqui no Hemisfério Sul, essa tempestade solar, ela vai afetar, é um risco altíssimo de afetar o Atlântico Sul, a nossa região. E, com isso, nós temos sérios problemas com relação à questão de GPS, produtos eletroeletrônicos, produtos magnéticos, enfim, coisas que são do nosso cotidiano ultramoderno, ou do nosso cotidiano pós-moderno, tá certo? E que também pode, sim, de acordo com algumas pesquisas que já foram desenvolvidas, afetar até mesmo no psicológico do indivíduo, tá certo? Então, isso é um fato. Nós estamos aí, no ano de 2024, com a possibilidade de termos aí a máxima solar, e vamos ter uma série de grandes tempestades solares. Mas só para deixar vocês tranquilos com relação à questão da relação com terremotos, não há esta relação. Quem faz isso, ou associa isso, ou está equivocado, desinformado, ou está agindo de má fé, tá certo? Então, eu quero acreditar que, no caso deles, como eles são experientes na parte de energia solar, etc., eles queiram compreender isso como uma verdade por desconhecimento, tá certo? Agora, eu tenho muito cuidado com esse tipo de informação, tem muita gente que está querendo se aproveitar justamente da inocência de vocês. Bom, eu quero finalizar, dizer que, se vocês gostam do conteúdo do nosso canal, eu preciso da ajuda de vocês, para que vocês compartilhem este link com outras pessoas, para que essas pessoas tenham acesso, que elas se inscrevam no canal, que elas participem das redes sociais. Isso é muito importante. Como é importante também, vocês participarem online, gente. É muito bom. Bom, primeiro, porque me incentiva a fazer os vídeos. Em segundo lugar, porque é o momento em que vocês podem estar tirando esse tipo de dúvida, tá certo? Então, tentem participar online, tentem participar ativamente, através do chat, né? Se possível, se você tiver condição, com o Super Chat, Super Stick, isso faz com que a monetização do canal, ela seja bem vista ao YouTube, e o YouTube divulgue os vídeos, para que outras pessoas assistam, tá certo? Para que a gente possa ter mais pessoas inscritas no canal. E finalizo pedindo para que você se torne membro do canal. Você que já está, principalmente desde 2021, já está na hora de você também ser apoiador do canal. Chega para cá, vamos fazer parte desse mesmo time e acesse as nossas redes sociais, tá bom? Um abraço para todos. Lembrando, tá? Hoje à noite, dia 4, eu estarei, possivelmente, fazendo um vídeo sobre esse tema, para deixar de forma mais esclarecida para vocês, tá bom? Até mais, tchau!